Música Atenção, todo mundo aqui agora vai dançar e vai orar Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Todo mundo aqui agora vai dançar e vai orar Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Pai, nós que estás do céu santificado Seja o teu nome, venha nós o teu reino Seja feito a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dá hoje Perdoa nossa vida assim como nós perdoamos Os nossos devedores não nos deixe cair em tentação Mas lembra do mal, pois teu poder é agora para tudo sempre Vamos desenrolar Jejum em oração Jejum em oração Vamos desenrolar Jejum em oração É a chave da vitória É a chave do cristal Atenção Todo mundo aqui agora vai dançar e vai orar Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Todo mundo aqui agora vai dançar e vai orar Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Dá uma rodadinha, bate na palma da mão Senhor é meu pastor, nada me faltará Deitar me faz em vez de esparto Guia-me imansamente As águas tranquilas Refrigera minha alma Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra da morte não temeria mal Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consola Prepara uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unja minha cabeça com óleo E meu cálice transborda Certamente que a vontade e a misericórdia do Senhor Me seguirão todo dia da minha vida Vamos desenrolar Jejum em oração Jejum em oração Vamos desenrolar Jejum em oração Jejum em oração É a chave da vitória É a chave do cristal Ops do dia Ops do dia